Olá meus bonitos e minhas bonitas, fala para vocês Milton Balov, estou de volta e estou com um conteúdo top, sim top demais, vocês agora poderão pagar a sua Netflix barato aqui em Angola por apenas 4 mil e poucos quanzas, isso mesmo, eu vou lhe mostrar como aceder e como comprar. Temos a nossa loja virtual, pesquise por Milton Balov, isso, vá acessar o site oficial miltonbalov.com, aqui no nosso menu de navegação, clique em loja, bem aqui, esta é a nossa loja virtual da Milton Balov, isso mesmo, vários serviços terão alocados aqui para compra em quanzas, isso mesmo. Olha aqui a Netflix, Prime Video, My Family, Spotify, muitos outros serviços serão adicionados aqui e agora que a loja foi lançada, está em promoção, sim, Netflix por um mês por apenas 4.750, isso, comprar, ver carrinho, o procedimento é muito simples, Então, chegar ao carrinho, ver a quantidade de item, 4 mil e tal, finalizar. Vamos chegar na página de finalização, preenchemos com nosso e-mail, nosso país, nome, endereço, Luanda aqui no caso, endereço, Luanda, número de telefone, E o método de pagamento, transferência bancária, finalizar pedido, depois disso ele vai gerar para si as contas bancárias nas quais terás que transferir e enviar o comprovante pelo whatsapp. Pronto, aqui, está aqui, está aqui os nossos dados bancários, veja toda essa informação. Então, o que é que vocês têm? Basicamente, o que é que diz aqui? Depois de transferir, enviar o comprovante e depois da aprovação, tu terás a tua conta no teu painel, isso, no teu painel. Veja aqui qual é o banco que você se identifica, para um processo mais rápido, se for buy, transfira no buy, se for atlântico, transfira no atlântico, por aí vai, né? Temos outras contas aqui. Depois de transferir e enviar o comprovante para o whatsapp que está no site, vai em minha conta. Este processo poderá levar de uma a duas horas, né? O envio do comprovante, avaliação do mesmo e depois desse período, está ali, liberado. Eu estou na minha conta, vou em pedidos e você vai ver já o teu pedido aprovado bem aí no teu painel. Depois disso, visualizar, está aqui. Eu ofusquei porque os dados da compra estão aqui. No caso, eu paguei por uma conta e-mail, uma conta Netflix, eu recebi o e-mail e todos os dados estão aqui. Eu vou testar. Copiar o e-mail da Netflix. Vou abrir o site da Netflix. Vou colar aqui o e-mail. Voltando. Copiar a senha. Vou para a Netflix. Colar aqui a senha. Depois disso, entrar. Contas verificadas 4K Ultra HD Netflix em Angola por menos de 5 mil guanzas e essa promoção é só aqui na loja Milton Balor. Poderás ter acesso a todo conteúdo que você quiser. E a Netflix é só uma das coisas. Tem cursos aqui. Tem informações em tempo real. Quem quer tráfego pago vai estar tudo aqui na loja virtual Milton Balor. Então, acesse já e tenha todo esse conteúdo por um preço baratinho. E quem estiver a me acompanhar, eu vou liberar um cupom de desconto para ser ainda mais barato. Vê aqui a quantidade de produtos destruídos que podes ter. E nós vamos adicionar mais e mais conteúdos para você. E aí Tchau. Tchau.